Música Você não devia me fazer homenagem nenhuma, só soube hoje que você fazia essa homenagem. E que eu quis vir aqui, sair do trabalho da Prefeitura, para homenagear você, Macá. Que você é um trabalhador, você é dedicado. E todo trabalhador, aonde estiver, vai ter o meu respeito, vai ter a minha homenagem. Então quem tem que se homenagear hoje é você. Você é a sua família. Música